Então minha galerinha massa do canal do Youtube Olha o que a gente está tendo aqui hoje Olha só Está vendo aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Muita gente vai dizer Que é limão Mas na verdade não é Olha Na verdade isso aqui é laranja Entendeu? Só que está nascendo agora Então eu peço a vocês Dê essa força para a gente A gente está mostrando aqui um pouquinho Do nosso conteúdo aqui Então eu peço Esclarecidamente a cada um de vocês Que se pudesse se inscrever e dar essa moral para a gente A gente agradece do fundo do coração E dos pássaros Não é bonita a natureza? É lindo, né? Aqui é um pé de pinha Outro se chama de ata Só que infelizmente não dá bons frutos Aqui é outro pé também de laranja A gente vai passar para cá para mostrar Olha só Em vez em quando aqui aparece um Um soninho Um saguinho Olha lá Tem uma laranjinha ali também É isso aí É isso aí minha galera Na massa do canal do YouTube Olha que a gente Prontou naquele dia lá o feijão Mas Como a gente Eu tinha viajado Não estava por aqui Aí acabou criando o mato E eu estou meio gripado E amanhã a gente vai fazer uma limpeza Aqui ó Aqui já é o milho Já está nascendo Infelizmente o mato está tomando de conta Então a gente tem que fazer esse tato Primeiro da manhã Aqui é o gerimum O abóbora, né? Olha como é que ele já está Se expandindo E aqui é o nosso pézão de melancia também Como foi da outra vez Infelizmente o mato está comendo Porque a gente tem que andar na viajada Ali a gente chegou Aqui o outro pézão de melho Outro aqui ó Olha o tamanho desse pézão aqui já Que fofo E a manancia Vai se chocar aqui com o pé de pepino Está vendo? Então é só uma plantaçãozinha pequenininha mesmo Só para a gente Criar nossos conteúdos Para mostrar para vocês como é que vai ficar Entendeu? E é isso aí Está entendendo? Que nós mais uma vez os pés de laranja E a gente Estamos trazendo esse conteúdo aí para vocês Em breve a gente vai fazer mais vídeos legais Mostrar mais coisas bacanas Nosso dia a dia Então é isso aí Que eu peço a vocês carecidamente Que se inscreve no nosso canal Nos dê esta moral E que só assim a gente vai conseguir fazer mais conteúdos legais Olha Quem pensou que era limão Se enganou Era laranja Quando tiver maior Eu vou provar E vou gravar outros vídeos E vou mostrar para vocês Olha a vida do cachorro Como é boa Então é isso aí Minha galera massa do canal do Youtube A gente agradece a cada um de vocês Deixa lá teu like Teu comentário bem bacana E tamo junto Tchau Tchau Tchau